O sermão A Invasão dos Estados Unidos O sermão A Invasão dos Estados Unidos foi pregado no Dia das Mães, domingo de manhã, dia 9 de maio de 1954, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. A vontade do Senhor para certas coisas acontecerem às vezes. Nós fomos a Denver bem recentemente e retornamos. Eu creio que eles querem o relato do encontro. Foi um dos melhores encontros que tenho tido há anos. Nós aproveitamos muitíssimo. Um pouquinho mais de dois mil entregaram o coração a Cristo, além daqueles que receberam o batismo do Espírito Santo. Além de grandes sinais e maravilhas que nosso querido Senhor Jesus fez no meio do povo ali em Denver. Eles tiveram um maravilhoso derramamento e uma grande reunião das pessoas. Nós iniciamos com aproximadamente 5 mil para começar. E nós usamos o Mammoth Gardens. E na terceira noite, não havia nem mesmo lugar para as pessoas ficarem de pé no local. Aproveitamos tanto proveniente das cinco noites. Nós saímos dali para irmos ao Canadá, o filho e eu. E nós subimos até as montanhas e veio uma tempestade de neve. Eu suponho que vocês ouviram isso em seu rádio. E umas 188 pessoas pereceram nela. E nós ficamos presos em neve acumulada pelo vento por vários dias, ali em cima, nas montanhas. E nosso encontro passou. E nosso encontro passou. E nós tivemos que voltar para casa agora, antes de sairmos novamente. De modo que nós cremos que tudo foi possivelmente pela vontade de Deus. Que haverá um encontro melhor e alguma outra coisa. Ele tinha algo arranjado para nós que não sabemos. Nós, de certo modo, andamos em um mundo de trevas, porém, não em trevas. Nós simplesmente seguimos à medida que a luz vai. Então, nós seguimos a luz. E nosso Pai Celestial, talvez, teve algo do qual nós não sabemos nada. Talvez houvesse algum perigo que se encontrava ali em cima. Ou, novamente, Ele talvez esteja operando para trazer alguém. Veja, Deus pode simplesmente operar em uma pessoa, sim. Ele muda uma nação toda, apenas para essa única pessoa, para trazê-los. E deste modo, nós sabemos que foi tudo para a boa glória de Deus. E nós agradecemos a Ele por isto, e por nos proteger. E houve muitos que nós, Billy e eu, ajudamos a apanhá-los, junto à estrada, e coisas assim. De pessoas que foram acidentadas, e tudo mais. Porém, nós passamos sem nenhum problema. Nós saímos da estrada uma vez, porém, isso foi apenas por alguns momentos. E certo homem, ali em cima, num rancho, desceu e nos tirou com um trator. Simplesmente deslizando, estava muito escorregadio. E foi uma das coisas que eles não tinham tido por, não podiam, os veteranos, não podiam se lembrar de alguma vez terem tido uma tempestade como aquela, naquela região, naquele tempo do ano. Roundup, Montana. E nós estávamos, nós sabemos que qualquer coisa verdadeiramente sobressalente como essa, a mão do Senhor esteve nisso, em algum particular. Foi com algum propósito, para o nosso bem, para o nosso bem, foi com algum propósito. E deste modo, eu liguei para o irmão Neville, depois que eu voltei, e eu disse, eu vou estar em casa domingo. E se o irmão desejar que eu desça aí, talvez fique com a escola dominical, ora, está bem. E eu disse, então, eu, eu ficarei muito feliz de ir. Ele disse, ora, sem dúvida, irmão Bill, disse, nós sempre ficamos tão felizes quando o irmão vem, com um enorme coração aberto e cordial como esse. E colocou isso em seu programa de rádio ontem. De maneira que nós estamos agradecidos por todas essas coisas. E esta manhã, agora, sendo o Dia das Mães, A maioria das pessoas, vocês ouvirão os sermões, o Dia das Mães, em todo lugar, e pessoas falando de mãe, o que eu penso que é maravilhoso. Deixo isso para o restante do culto. Esta manhã, eu havia anunciado que um, um tema de, a invasão dos Estados Unidos, sobre o qual eu desejava falar. O qual vocês provavelmente ouviram em seu programa de rádio, e vocês ouviram muitos deles hoje. E terá um sermão do Dia das Mães, talvez, hoje à noite, nos cultos. E deste modo, eu pensei esta manhã, que eu anunciaria a, a invasão. Eu falei sobre isto em Denver, aqui, não exatamente da maneira de abordar que eu estou para dar a isto nesta manhã, querendo Deus. E, isto, aproveitamos muito com isto. O Senhor, simplesmente, abençoou de maneira maravilhosa. Isto, de certo modo, algumas vezes, nos dá um... Você tem que ser sacudido apenas um pouquinho, para compreender do que se trata tudo isto. Não temos? Algumas vezes. Nós oramos que Deus o faça. E, a propósito, lá, quando nós terminamos, os homens de negócio de Denver foram os que patrocinaram o encontro. E foi um patrocínio um pouquinho diferente dos que eu já tive antes. E, normalmente, os ministros, quando eles patrocinam o encontro, eles dizem... Você anunciou isto? Sim, para a igreja. E fica nisso. Os pastores são assim. Eles desejam que o seu rebanho saiba disso. Isso é exatamente um... Esse é o negócio deles. Porém, os homens de negócio foram um pouquinho diferentes. Eles desejavam que o mundo conhecesse sobre isto. Assim que eles simplesmente soltaram aproximadamente 3 ou 4 mil dólares em anúncios, em todos os bondes, táxis e todos os para-choques, os carros e em todo lugar. Nós aproveitamos muito. Depois que o culto terminou, eles me chamaram a um lado e disseram... Irmão Branham, o que nós podemos fazer pelo Senhor agora? O que nós devemos ao Senhor? Eu disse... Ora, naturalmente que nada. Eu disse... Vocês não devem nada a mim. Eu disse... Vocês podem pagar a minha conta do hotel aqui embaixo, se vocês desejarem. Oh, nós desejamos fazer algo para o Senhor. E eles não... Eu não aceitaria nada deles. Deste modo, o administrador os chamou em volta. Ele disse... Eu creio que ele, de certo modo, gosta de caçar e pescar, não gosta? Disseram... Sim. De certo modo, que um dos homens de negócios tinha um rancho lá. E ele disse... Eu simplesmente farei para ele um presente disso. Bem, o Senhor Moore foi lá para vê-lo. E ele teve que se afastar quase 35 milhas a cavalo. Eu disse... O Senhor Moore disse... Eu gostaria de ver a irmã Branham sentada em um cavalo, até chegar nele. Deste modo, eles... Porém, depois disso, entretanto, eles foram lá a um lugar de propriedade rural em Silver Plum, Colorado. Isto deve estar neste lado agora. E eles compraram um pequeno rancho bem ali. E estão construindo uma casa de cinco cômodos bem ali para mim agora, também, em Silver Plum, Colorado, o qual está no meio das montanhas. Deste modo, vocês pescadores, eu suponho que é um bom tempo, assim, que é um bom lugar para relaxar. E quando, depois dos encontros e coisas assim, se Deus permitir... Isso depende dele, veja... Eu desejaria agora chamar a nossa atenção para a Palavra. E eu verdadeiramente amo a Palavra, a Palavra viva de Deus. Isto é, o lado de dentro da Palavra é a vida. Agora, a Palavra letra mata, porém, o Espírito dá vida. Amém? Agora, a Palavra letra mata, porém, o Espírito dá vida. E a vida está na Palavra, porque é a Palavra de Deus. A vida se coloca em sua Palavra. Como se eu lhe dissesse, eu lhe dou... Você diz, eu estou com fome esta manhã, irmão Branham. O senhor me daria cinco dólares? Eu diria, eu darei. Agora, há exatamente tanta vida nisso, quanto há em minha promessa. É dessa maneira que é por Deus. Quando Deus promete qualquer coisa, então, o que Deus promete qualquer coisa, então, o que Deus promete qualquer coisa, então, o que Deus é, sua... Ele tem que estar em sua Palavra. Está vendo? Esta Palavra não vale... Esta Palavra é justamente a mesma que Deus. Ela é Deus. Sua Palavra é o que você é. Isto é a sua obrigação moral, nós costumávamos chamar. Sua obrigação moral é a sua Palavra. Se nós não podemos tomar a sua Palavra, então, eu não posso ter confiança. Se eu posso tomar a sua Palavra para qualquer coisa, então, é um homem de honra. E a Bíblia disse, no princípio, era a Palavra. E a Palavra estava com Deus. E a Palavra era Deus. Está vendo? Está vendo? E a Palavra foi feita carne e habitou entre nós. Se nós pensássemos, é a própria terra sobre a qual nós estamos vivendo esta manhã. A Palavra é a Palavra é a Palavra de Deus. Aquela árvore é a Palavra de Deus. E você, o seu corpo, é a Palavra de Deus. Deus falou para que existisse assim, fez isto do nada. O que? Não havia nada. Você já chegou a reparar a vida humana de onde ela vem? Uma pequena célula, tão pequena que o olho humano não poderia vê-la, somente através de uma grande lente forte. E dali vem um homem de 150, 200 libras. De onde veio? Está vendo? Deus simplesmente falou, e simplesmente começou, por natureza, crescendo. E ali produziu perfeitamente. Ele falou para que cada árvore, tudo existisse. E é uma coisa tão, tão maravilhosa esta manhã, considerar a Palavra de Deus. Agora, esta manhã, no Antigo Testamento, virando em Crônicas. Eu tenho estado apenas um pouquinho indisposto, enquanto vocês estão virando agora em Crônicas, capítulo 18. Apenas um pouquinho cansado. Porém, querendo o Senhor, eu não tenho certeza. Porém, nós saberemos mais quarta-feira à noite. Querendo o Senhor e a Igreja sentindo-se guiada dessa maneira, eu gostaria de ter quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como que um reavivamento aqui? Apenas um reavivamento de ensino da Palavra. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Apenas ensinamento sobre a Palavra, não cultos de cura, porém ensinamento. Talvez o Senhor nos guiará dessa maneira. E então nós, eu simplesmente amo estar com vocês e ter companheirismo em volta da Palavra com vocês. Muito obrigado por esse excelente amém maravilhoso. Agora, no capítulo 18 de Crônicas, e iniciando com o versículo 12, nós desejaríamos basear nossos pensamentos, apenas por um pouco, de tempo, sobre esse tema vital do dia. Primeiro Crônicas, ou Segundo Crônicas, queiram me perdoar, Segundo Crônicas 18, 12. E nós leremos uma porção disso aqui, e veremos o que o Senhor deseja que nós fiquemos sabendo. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, lhe falou dizendo, Eis que as palavras dos profetas, a uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse, Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-emos? E ele disse, Subi, e prosperareis, e serão dados a vossa mão. Agora, para basear o nosso pensamento por alguns momentos, Apenas uma palavra para com ele novamente, sobre isto. Nosso Pai Celestial, com corações agradecidos, nós nos aproximamos de ti neste momento, Em benefício das almas perdidas. Em benefício daqueles que estão necessitados. Em benefício da igreja. Em que o Espírito Santo possa entrar na palavra rapidamente agora, nós oramos. Conduz-a diretamente para cada coração aqui que tem necessidade. E quando ele entregar a sua mensagem do poder da palavra dentro do coração, Que todos nós possamos prosperar através dela esta manhã. Indo, deixando o tabernáculo, regozijando e louvando a Deus, dizendo, Nossos corações ardem em nós por causa de sua presença. Pois nós pedimos isto em seu nome. Amém. Nossa cena se baseia esta manhã em uma trágica. E o Antigo Testamento, para mim, é sempre uma sombra ou um prenúncio do Novo Testamento. Muitas vezes, alguém disse, Brother Branham, por que você sempre toma o Antigo Testamento? Muitas vezes, disseram, Irmão Branham, por que é que o Senhor sempre toma o Antigo Testamento? Quase sempre, tomando um texto, o Senhor volta ao Antigo Testamento. Eu o faço porque eu gosto de tipologia. Eu gosto, minha instrução é muito limitada, como todos sabem. E a única maneira que eu sei para que esteja próximo do certo é ver qual era o modelo, examinar a planta e ver o qual era. E então, eu sei o que isto era, será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra deste. E eu sempre olho ao Antigo Testamento para ver o que os filhos de Israel fizeram. Ver qual era a punição do pecado. Ver qual era a justiça dos profetas. Ver o que eram todas aquelas coisas. E então, eu terei uma ideia do que isto aqui é. O qual tem prefigurado o que será no desfecho geral no fim. Durante este tempo, houve uma grande coisa que aconteceu em Israel. Ele estava nas trevas da sua meia-noite. No Antigo Testamento, querendo o Senhor, talvez nos cultos futuros, eu gostaria de mostrar como que as sete eras da igreja tipificavam no Antigo Testamento. Como que elas começaram precisamente como no princípio das eras da igreja, da igreja gentia. E desceram diretamente através de uma era negra semelhante. E entraram no glorioso tempo de Pentecostes, na caída do Espírito Santo na igreja primitiva na dispensação judaica. Então, passando por um outro período da igreja gentia, através de uma era negra. E então saindo novamente no milênio, no fim. Agora, como que ali nos séculos médios, este grande rei Acabe surgiu em poder. E ele estava de certo modo andando sobre a reputação de outros reis israelitas. O qual era um Acabe, ele próprio, era de certo modo um crente fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira porque ele ficava parte do tempo neste lado do muro, parte do tempo naquele lado do muro. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável, não se sabe o que fazer com respeito a pessoa. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. Na igreja hoje estão regozijando e cantando e louvando a Deus. E amanhã por aí, bebendo, farreando, correndo por aí. Logo, é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual costumava saltar as cercas todo o tempo. E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. Eu vinha muitas vezes diretamente a esta rua abaixo aqui, conduzindo um cavalo e charrete, eu mesmo. Eu tenho 45 anos. Deste modo, eles, lembre-se, este velho cavalo, nós colocavamos uma canga em seu pescoço, como se faria com uma vaca, para impedi-lo de pular a cerca. E ele, mesmo assim, pulava. E ele girava essa canga e se virava ao contrário e assim por diante, ele passava por cima da cerca. E um dia, o que ele... eu me perguntava o que estava atraindo esse velho sujeito. E havia um grande sumidouro ali embaixo. Agora, ele estava em alfafa alta, porém ele queria... havia algumas folhas de grama usada para pastagem em um sumidouro. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro, onde havia todos estes arames e vidros. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo. E entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando. E como ele estava, apenas para apanhar um bocado ou outro daquela grama usada para pastagem. Quando ele estava em alfafa quase até os seus joelhos. Eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. Um caminho de um transgressor é difícil. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira. Apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. Agora é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca da pastagem de Deus. Vocês não creem nisso? Sai, sai hoje, entra. Está na igreja tendo um maravilhoso tempo. Logo amanhã se vende por algo assim. Isso fica muito difícil. A Cabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. De toda maneira que o vento soprava, a Cabe tinha a sua vela estada. Fosse deste lado ou daquele lado. Seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei, uma Jezabel. Muito bonita de aparência. Mulher muito bonita. Porém, em seu coração, ela era perversa. E ela era uma idólatra. E ela fez com que todo Israel... Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos, nós ficarmos e entrar no âmago disso sobre maternidade. Veja ali. E quando um homem começa a se casar, o tipo de mulher que ele... É mais do que apenas olhar na beleza. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Alguém que verdadeiramente vá ser sua amiga e companheira. que perseverará com você em qualquer ocasião. Agora, porém, a Cabe, ele apenas se namorou dela porque ela era bonita, eu suponho. E se casou. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. E ela veio lá. E ela foi ali. E, porém, sendo se casada com ela como assim, ela amava-a. Porém, ele chamou todo Israel a morrer e a ir contra Deus. E então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, e a amava, ora, ele fez com que todo Israel pecasse e fosse contra Deus. E destruíssem os altares de Deus. Edificaram os altares de Baalim. E tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Agora, ele tinha sua esposa e havia feito com que o justo Nabote... Muitos de vocês leram sobre ele. Como ele tomou o seu jardim através de engano e jurou uma mentira e houve falsa testemunha contra ele. Porque ela queria fazer algo pelo seu marido e matou um homem justo com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. Tudo isto, Deus estava olhando. Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande e poderoso servo do Senhor, profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. E ele disse a Ahab que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa... Naturalmente, naqueles dias, a palavra direta do Senhor vinha através do profeta. Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas. Neste último dia, através do seu filho, Cristo Jesus. Deste modo, esta é a palavra. E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela, está vendo? Agora, secundariamente, ele fala hoje através do profeta, o vidente, e assim por diante. Porém, primeiro, é isto, a palavra. Agora, Eacabe havia feito esta iniquidade... E ele seguiu adiante. Deus havia abençoado o povo por muitos anos... E finalmente, Jehoshaphat era rei sobre Judá, enquanto Acabe era rei sobre Israel. E então, Jehoshaphat era um homem justo. Ele era o filho de Asa. Asa era um homem justo. E ele destruiu todos os altares dos ídolos. Edificou os altares de Jeová. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. E então, depois de um tempo, Jehoshaphat, ou Ahab, o irmão de Asa, e ele descobriu outro pedaço de terra na Síria que ele pensava que belonged to him, e ele pensava que ele ia comprar. E então, depois de um tempo, Jehoshaphat, ou Acabe, melhor dizendo, mandou ir. E ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. Assim que ele perguntou a este Jehoshaphat se ele queria vir fazer uma aliança com ele. E, naturalmente, há um grande perigo agora, veja. Quando eles viram este grande rei, Acabe, ali, e eles viram este grande rei aqui, Jehoshaphat, Um deles, um morno, o outro, um homem cheio do Espírito. Observe como você faz a sua aliança. Observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. Eu creio a igreja sem nenhuma sombra de dúvida. Isto tem queimado em meu coração. Essa é a razão que eu estou esperando estas cinco noites logo. Para, uma vez mais, antes que isto aconteça, darmos a esta igreja uma pesquisa completa através da Bíblia. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem. A própria perversidade do inimigo, os próprios poderes. Nós olhamos para estas tempestades de neve e tudo mais acontecendo. Todas estas pestilências. Todas as diversas coisas. Isto é tudo causado por estas interrupções. Ao disparar estas bombas e coisas assim. Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. E eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. Vai acontecer. Deste modo, o homem do pecado se levantando. Poder. Tão enganoso. Que coisa. Eu ouvi o ministro esta manhã. Um homem cheio do espírito. Tomando a marca da besta e dizendo que o anticristo era a Rússia. Que erro. A Rússia não tem nada a ver com isto. Não, senhor. Isso é bíblico. Agora, porém, note neste grande tempo que nós estamos vivendo uma advertência. Agora, este Jeosafá se sentindo de certo modo bem. Porque o grande rei de Israel disse. Venha visitar-me. E ele foi ali. E eles levaram bois e ovelhas. E assim por diante. Fizeram o sacrifício. Todo o tempo, ali dentro do coração de Acabe. Ele era um enganador. Porque ele não estava adorando isso. Ou ofertando aquelas ovelhas e coisas com um coração sincero. Porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel durante o tempo da grande era negra de Israel. Ele trouxe a idolatria para dentro de Israel. Um verdadeiro tipo de hoje. Exatamente na era negra. Quando nós saímos através dos apóstolos primitivos. Segundo ciclo. Terceiro ciclo. Até entrar na era negra. Os 1500 anos. Exatamente como Acabe se casou com Jezabel. Israel. E trouxe a idolatria para dentro de Israel. Assim a Igreja do Espírito Santo se casou com Ismos. E trouxe a idolatria de volta. E hoje é uma forma de cristianismo. Está vendo? Veja. Tão escuro. E agora tem se movido até embaixo a cada dia. Cada era da igreja. Cada era da igreja se move para baixo até essa mesma coisa ao grande clímax. E a condição morna vem. Era morna da igreja de Laodicea. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Ouça. Eu desejo confessar bem aqui antes que eu siga mais adiante. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. Eu tenho visto tanto desta personificação Hollywood fascinando o Evangelho ao ponto que eu fico saturado disto. Sim, senhor. Eu desejo ver a antiga moda. Eu tenho receio que nós estamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Linha de perigo. Agora, Jeosafá vem e pensa, oh, bem, esse grande rei de Israel, eu apenas, oh, nós, estará tudo bem. E bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? Ele fez uma aliança para ir e lutar contra o inimigo com o mesmo interesse. Porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo. Porém, eles não eram. Um era o grupo cheio do espírito. O outro era um grupo morno. Eles não são o mesmo povo. Não, senhor. Você não pode ter. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. A noite não pode existir na presença da luz do sol. E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. É melhor ser trevas ou luz. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Exato. Essa é a linha de perigo. E então, Jeosafá, quando ele veio, então esta grande aliança foi feita, a qual não agradou a Deus. E note, exatamente no tempo do seu, todo o alvoroço agora. Eu consegui favor com este rei. Ó, eu tenho companheirismo com este vizinho. Eu tenho... Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, envolvendo outros. Está vendo? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Saia rapidamente e ou seja por Cristo ou seja contra ele. Está vendo? Agora, este sujeito fez a aliança e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Todavia, quando ele disse, não há agora, antes que nós possamos ir, nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Agora, Jeosafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, em seu engano, que ele tinha ido ali até este rei. Porém, ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar, bem, nós deveríamos pelo menos consultar o Senhor. Agora, Ahab estava continuando bem em frente, sem dizer nenhuma palavra. Apenas sua própria maneira humana física, mecânica de fazer as coisas. Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a este particular igreja, se isso não tem sido muitas vezes que nós temos cometido enganos. Examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. E nós estabelecemos isso assim. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. Que nós o temos estabelecido em uma forma de, eu diria, evangelismo de Hollywood. Muito sobre fascinação. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje e que coisa, ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação e coisas assim. E se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. Isso é correto. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. Eu tenho minhas dúvidas hoje. É exato, hoje eu, a igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola para aprender psicologia e assim por diante dessa maneira. Para saber como levar a cabo um programa. Para chegar no púlpito e arranjar o nosso... A mensagem seja tão atraente que ela apanha as pessoas e atrai a atenção deles. E muitos grandes psicólogos saem como professores assim e dramatizam e simulam muita coisa. E apenas tenho minhas dúvidas quanto eles. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. Porém nós falhamos em exigir, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu me pergunto se nós não temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. Por exemplo, a igreja batista hoje tem um slogan, mais um milhão em 44. Aceitando membros aos milhares e às dezenas de milhares inconversos. Apenas pessoas que entram e se unem à igreja. E isto é um endividamento para a igreja de Jesus Cristo em aceitar tais membros. Eles ainda bebem, eles ainda fumam, eles ainda jogam, eles ainda mentem. Eles vêm à igreja esperando serem tretidos por um grupo de evangelistas de Hollywood que se levantam. Simulam muita fascinação e muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma. Quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando primeiro por Deus ali. Onde homens e mulheres não viessem fascinar ou correr e atuar como um palhaço. Porém que se ajoelhassem no altar e compreendessem aquela morte de Jesus Cristo ali, que morreu por eles, que eles estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. Quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando as terras hoje, evangelistas de grande renome que estudaram psicologia e atraem as pessoas para a igreja. Porém depois que uma vez as tem na igreja, então o que você vai fazer para elas? O que? O que eles vão acontecer depois que elas entrarem na igreja? Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. Elas voltam da mesma maneira. Essa é a razão hoje que o mundo olha e diz, bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, Eu tenho o receio que nós tornamos isto muito fácil. Isto é, eu amo, eu penso que gozo certamente, eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. Isto é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. Você deve compreender isto também. Isto é correto. Você deve compreender isto também. Isto é correto. Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais. Eu estava olhando e minha esposa colocou, começou, e ela colocou uma rosa em meu paletó esta manhã. Ela disse, você deveria usá-la. Sua mãe está viva. E eu disse, oh, querida, não sei não. O dia das mães é muito bom, porém isso é como o mundo. Eles têm comercializado a coisa, tão meramente para vender flores e coisas assim. Ora, é um descrédito para a mãe. Ora, minha mãe é mãe todo dia do ano. Sim, senhor, não apenas um dia. Eu direi, você ama a sua mãe? Eu enviei para ela um buquê de flores no dia das mães passado. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia. Porém, isto é comercial. Aquela flor é linda. Eu gosto muito de uma linda flor. Eu penso nisso do mesmo modo que eu. Quão linda é a flor. Ela floresce e ela tem fragrância. E quem passa perto, a cheira. O animal se aproxima, a cheira. Porém, agora olhe, ela é linda. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a coisa mais gloriosa. Cura divina e poderes e maravilhas e sinais e milagres e liberdade do pecado. É um lugar lindo. Porém, olhe, se essa rosa, nós teremos que vir à igreja como toda a natureza. Aquela rosa sendo linda, cada vaca no país a lamberia se pudesse. Porém, a natureza proveu pequenas baionetas. Pequenas hastes se projetando ali, chamadas de espinhos. E não mexem com elas. Isso a protege. Exatamente. Eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada de dois gumes ao redor da beleza do poder da santidade de Deus, nós vamos deixar cada vaca no país selecioná-la e lambuzá-la. Isto a macularia. Isto será um endividamento para a igreja. Isso é correto. Eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, rudes. Talvez sem muita instrução, porém que tragam as pessoas até um altar e ali agonizarem. Não com uma alegria e rindo e estourando chiclete e colocar os nomes deles no papel. Porém, irmão, o antigo clamor e morte até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém. Eu lhe digo, nós temos, levantem suas mãos os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim. Isso é tudo bem, irmão, mas isso não expelha o pecado. Você tem que se arrepender primeiro, se corrigir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores e para cima e para baixo nas estradas, clamando e falando com os seus vizinhos. Isso eram os cristãos daquele dia, falando sobre as coisas do Senhor. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa. E nunca dizemos uma palavra sobre isto. Despreocupados. Contanto que nós simplesmente pertençamos à igreja, está bem. Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto, pessoas. Examinem. Pois isso não terá valor nos juízos. Não, Senhor, não terá. Nada menos. Aquele que me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra diariamente. Permaneça morto ali na cruz. Isso é correto. Agonia. O caminho, eu tomarei o caminho, você canta, com os poucos desprezados do Senhor. Eu penso hoje, que tempo em que nós estamos vivendo. Isso, evangelismo. Eles colocam grandes luzes brilhantes e tentam... Isso, evangelismo. Colocam isso com enormes luzes brilhantes e tentam... Quando você vê que o evangelista vem à cidade, você se pergunta... Eu, meus encontros têm sido culpados do mesmo. Isso é correto. Eu me pergunto quem vem à cidade algumas vezes, o evangelista ou Jesus Cristo? Eu entrei em um lugar aqui, não faz muito tempo atrás, onde um certo evangelista era para vir. E o nome de Jesus... Ora, eles tinham a fotografia do evangelista. O homem da hora. O homem com isto. O homem com aquilo. Eu, algumas vezes, penso em meu ministério e vejo as pessoas virem. E eu entrava em um quarto de hotel e dizia... Deus! Quem... Quem é que as pessoas vêm ver? Eu ou Tu? Está vendo? Se elas vêm para ver-me, elas estão perdidas ainda. Porém... Oh, Deus! Derruba-me! Tira-me! Eu desejo representar a Ti! Aquele diante de quem permanecerei algum dia, com mãos trêmulas e tremendo, corpo débil olhando para Ti. Sabendo que a minha alma depende da Tua decisão. Vamos exaltar a Cristo! Hoje, você diz... Bem, eu pertenço a Batista. Eu sou um Metodista. Eu pertenço ao Tabernáculo. Eu faço isto! Oh! Isso não tem nada a ver! Nada mesmo! Eu tenho minhas dúvidas algumas vezes. Aqui, não há muito tempo atrás, eu vi um anúncio fixado de que uma certa campanha ia chegar na cidade. E a palavra do homem, o nome do homem em letras bem grandes, ia de lado a lado dessa maneira. E na parte de baixo, em um cantinho, dizia, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem embaixo no canto. Está vendo? Eles tiraram toda a santidade de Cristo e a colocaram em algum homem ou alguma igreja. Ou alguma organização. Irmão, eu lhe digo, você pode passar impune com fascinação, palhaçada de Hollywood, assim, e é pela igreja. Porém, na presença de Jesus Cristo, ele é aquele que há de ser glorificado. Isso é correto. Agora, isso é verdade, meu querido irmão, irmã. Não fique nervoso comigo. Não fique nervoso comigo. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. Eu desejo pregar como se esse fosse o último sermão que alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem moribundo pregando a homens moribundos. E eu sou. Minha luz está se apagando a cada dia. A sua também está. E nós somos mortais moribundos. E nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes. E seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isto. E apenas em uma fascinação e se comportando de maneira repreensível e se unir à igreja e ir aqui e ali atuar dessa maneira e daquela maneira. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares e estarmos clamando a Deus dia e noite. O dia está próximo, o tempo de dor, o tempo de angústia. A Bíblia disse um dia escuro e nós estamos vivendo nele. Como que este grande homem desceu ali sob a emoção. Ele se reuniu com os mornos, com um fronteiriço e pensou que ele estava fazendo algo grande. Pensou que Deus estava a abençoá-lo. E não compreendendo que naquele exato momento ele estava trazendo todo este grupo com ele. O que? Nosso grupinho de Judá, de Judá aqui em cima, desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel. Que povo poderoso nasceremos. Aí está você. E essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer o anticristo. Simplesmente tão certo quanto eu estou parado nisto. Nós uniremos nossos esforços. Nós uniremos os nossos esforços. Nós não podemos fazer isso. Como pode dois andarem juntos, exceto que estejam de acordo? Estes Estados Unidos fazendo o mesmo, a mesma experiência e o mesmo engano quando se uniram com a Rússia lá no passado. Naquele tempo eles estavam quase prontos para terem guerra. E nos unimos com a Rússia. E agora vem o que nós temos, não vem? Eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos e nossas bombas atômicas e tudo mais colocado lá para explodirem em nós. A mesma coisa segue o espiritual. Então nós encontramos, depois que Jeosafá havia feito esta aliança, eles pediram conselho. Agora observe, observe o mundo do lado de fora. Ele disse, Ele disse, seguramente. Nós temos muitos profetas aqui. Nós temos um seminário cheio deles. Eles foram e tomaram os sujeitos que haviam sido treinados. que conheciam psicologia, que conheciam tudo sobre isto. Disseram, venham agora. E nós estamos pedindo e consultando o Senhor. Todos eles, naturalmente, em suas mentes carnais inchadas, foram ali e disseram. Agora olhe nós. Siga adiante. O Senhor está com você. E o Senhor vai lhe dar aquele pedaço de terra ali em cima. Isso vai ser seu. Você vai fazer os sírios recuarem de uma vez. Você vai fazê-lo. Um deles até mesmo fez para si um grande par de chifres de ferro. E começou a correr em volta deste modo, dizendo, É assim que é. Você vai afastar os sírios para longe. Porém, Jeusafá, simplesmente um pouquinho mais espiritual para conformar-se com essa grande tolice de palhaçada. Isso é correto. Deus dá-nos mais, Jeusafás. Amém. Deus dá-nos mais alguns Jeusafás. Saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isto é correto. Fingindo, fazendo de conta ser algo que eles não são. Aparentando, dramatizando, enganando. E então, quando eles entram, o que você tem quando ele entra? É como pedir a um homem, venha nadar em um deserto. Nada mais seria não ser areia na sua cabeça, para causar tristezas mais tarde. Agora, note, para dentro de que pode-se trazê-los? Uma certa senhora disse para mim outro dia. Um homem disse, eu iria à igreja. Porém, o que eu obteria quando fosse à igreja? Disse, tudo o que eles fazem é organizar algum jantar sobre isto, aquilo e aquilo mais. E a senhora disse, eu fiquei sem fala, pois eu não sabia onde enviá-lo. Aí está você. Disse, eu queria poder encontrar uma velha igreja onde verdadeiramente cantassem os antigos hinos e vivessem piamente. Os filhos estão famintos, eles comerão o que acham numa lata de lixo. É a responsabilidade da igreja do Deus vivo de alimentá-los com a verdadeira palavra viva de Deus. Ali, de toda aquela fascinação e asneira, Jeusafá disse, não há mais um? Mais um, disse a Cabe. Bem, para que você necessita de mais um? Nós temos 400 dos melhores homens selecionados, educados, bem alimentados, bem vestidos que há no país, aqui de pé. Cada um deles, em comum acordo, é um coração, é uma voz dizendo, vá, Deus está com você. Eu me pergunto se os Estados Unidos não ficaram conhecendo a mesma coisa. Eu me pergunto se a igreja de Deus não ficou conhecendo a mesma coisa. Eu me pergunto... Eu me pergunto... Bem, dizem, olhe, eles estão tendo êxito. Eles estão tendo grandes, enormes encontros. Eles estão levando milhares de cada vez. Porém, eu me pergunto se não há apenas mais um. Eu me pergunto se não há algo diferente. Nós encontramos que nós temos 30 mil convertidos em seis semanas, e seis semanas mais tarde, nós não temos um. Há algo errado em algum ponto. Isso é correto. E isso é tudo fascinação, fingimento. O mundo, através da televisão, através do rádio, através dos cinemas, e daqueles escoadoros ali, tem corrompido esta nação com a grande tolice de Hollywood, certo? Todos desejam estar em grande fascinação. Não é essa a verdade? Você sabe que isso é verdade. Nós não temos mais da religião antiquada que nós costumávamos ter anos atrás. É porque foi afrouxada. É porque foi afrouxada. Nós chegaremos até isto apenas em um momento, e vocês verão. Ora, que lindo quadro, ou que quadro estimulante, diria. E aqui vem este Jeusafá, disse, sim, eu vejo a todos eles. Eles são, cada um tem seus títulos acadêmicos, seja o que fosse. Eles também são profetas, eles são grandes ministros. Eles são de grandes universidades, eles são tudo isto, eles são da grande escola de profeta e tudo mais. Todos eles estão em comum acordo. Isso é verdade, porém não há simplesmente mais um. Bem, o que você desejará com mais um quando quatrocentos estão dando consentimento ao mesmo tempo? Porém esse homem, bem no fundo de seu coração, tinha Deus. E ele sabia que havia algo errado com isso? Sim, senhor. Por favor. Ele sabia que havia algo podre. Por quê? Deixe-me dar-lhes, a escritura não cita isto, porém aqui está o que eu tenho. Eu sei que Jeusafá sabia que aquele hipócrita ali, Acabe, que ele não estava correto com Deus. E Elias havia profetizado a palavra de Deus para ele. E como poderia Deus abençoar o que ele havia amaldiçoado? Amém! Eu digo a mesma coisa hoje, amigo. E a Igreja do Deus vivo, que está permanecendo fiel para com Deus, dirá a mesma coisa. Você não pode misturar azeite e água e chamar isso de salvação. Você não pode. Tem que separar a si mesmo, irmão. Algo tem que acontecer. Se há alguma esperança que resta, nós temos que fazer algo e fazê-lo rapidamente, pois a hora, o rapto, está próximo. Coisas estão se empilhando, tudo mais, e a Igreja está tão longe. Eles leem todos os tipos de revistas, livros, histórias e tudo mais. Eu poderia ir hoje a uma, eu posso ir a uma Igreja e posso dizer, oh, quantos conhecem? Eles conhecem cada hino, depois de um destes grandes reavivamentos. Agora, em que página está certo e certo hino? Eles sabem, eles sabem quem está. Eles sabem quem é candidato a presidente, quem é candidato a isto e quantas estrelas de cinema se casaram, isto e aquilo, aquilo mais. Porém, da palavra de Deus, eles não conhecem nada. Aí está você. Deste modo, nós estamos dando os seus, e todavia eles professam ser cristãos. E as pessoas não têm culpa, isto vem detrás da plataforma, é daí que vem. Exatamente, isto vem detrás da plataforma. Eles ensinam-lhes todos os tipos de ritmos, e todos os tipos disso e daquilo, e organizações, como fazer pregar e tudo mais assim. Eu me pergunto se é pago? Nada contra isto, porém, eu estou me perguntando se esse é o requisito de Deus. Quando Jesus disse, exceto que um homem nasça da água e do Espírito, ele de modo algum entrará no reino. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, é a seu próprio prazer mundano. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um símbolo de morte, agonia. Aquele que quiser ser um cristão, despoje-se a si mesmo de seus próprios pensamentos. Despoje-se a si mesmo de suas próprias obras. Despoje-se a si mesmo de tudo, negando a si mesmo. É tome essa consagrada cruz e siga-me diariamente. Aquele que quiser vir após mim, faça isso. Isso é o que Jesus disse. Porém, hoje nós dizemos, todos aproveitem muito, todos batam palmas, todos gritem aleluia, todos façam isto. Ó, como nós temos um monte de espalha-fato. Amém! Deus, nós temos estas novas canções e as cantamos tão rápido que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas, ou algo assim. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando mais perto, meu Deus é ti, seria muito melhor para a igreja. Os hinos antiquados. Toma-se muitas pessoas de orquestra de baile. Algum rapaz em uma orquestra de baile aqui tocando ontem à noite e hoje à noite aqui tocando na Igreja de Deus vivo. É uma abominação aos olhos de Deus. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê frutos dignos de arrependimento para mostrar que ele está correto com Deus. Eles trazem o mundo do jazz exatamente para dentro da plataforma. Eles trazem Hollywood pregação com fascinação exatamente para a plataforma. Ora, eu não me encontrei em sua bela cidade há algumas semanas atrás em Louisville, Kentucky? Me parte o coração. Quando eles estavam todos assentados ali desejando ver os milagres de Deus e logo que você prega o evangelho, eles se enchem completamente em um segundo e viram as suas costas e saem do edifício. Certamente, eles não desejam isto. Seus corações estão endurecidos. Saem. E muitos deles protestantes também, que vão a igrejas protestantes. Porém, eles haviam sido enchidos, enchidos tão completamente de fascinação e tudo assim, de grande tolice e igrejismo, até que eles não sabem nada sobre o espírito do Deus vivo. Tendo forma de piedade e negando a eficácia dela. Que dia que nós estamos vivendo. Observe onde isto se empilha. Jeusafá disse, eu sei, acabe. Aí estão os seus 400 pregadores. Todos eles são sujeitos de boa aparência. Cada um vestido e seus cabelos penteados caprichosamente e tudo mais, seja lá o que forem mais. Eles talvez tenham seus dedês. Eles talvez tenham todos os tipos de títulos acadêmicos. Eles talvez conheçam as escrituras de A até Z. Porém, você não tem mais um em algum lugar. E não há apenas mais um em algum lugar. Ele disse, sim, há mais um. Porém, eu o odeio. Aí está você. Aí está você. Eu o odeio. Lembre-se, acabe era um homem religioso. E estes eram professores religiosos. Porém, eles odiavam este homem que tinha a verdade. Disse, eu o odeio. Disse, ele sempre me passa reprimenda quanto a alguma coisa. Como ele podia deixar de fazer isto quando a palavra de Deus o havia condenado? Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Reconhecer e ver o pecado e coisas mais empilhados e pesados e tudo assim? E ver almas humanas indo para o inferno milhões por dia e permanecer quieto? Você não pode fazer isto. Alguém disse para mim aqui, você pensa que pode parar isto? Eu disse, não. Eu não posso parar isto porque Deus disse. Porém, um dia, o tribunal do juízo vai baixar a grande tela, ligar a câmara além e a gravação daquela fita vai ser tocada. Eu vou permanecer e ouvir isto. Eu desejo ouvir a minha voz advertindo contra isto. Deus me julgará quando a minha voz for contra isto. Sim, Senhor. Quando nós vemos esta vida, esta geração revivida novamente ali no juízo, certamente, nós estamos vivendo em um tempo terrível. E aí está. E nós o vemos. Ele disse, não há mais um? Ele disse, sim, porém eu o odeio, pois ele sempre profetiza mal contra mim. Como ele pode deixar de pregar aquelas coisas duras quando ele vê isto acontecendo? Vê a Cabe vivendo como ele vivia, fazendo como ele fazia, e trazendo as pessoas como elas estavam. Como pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo lado? Quando eles veem aqueles pregadores mornos, fascinadores e educadores e assim por diante, deixando as pessoas irem para o inferno aos milhões, sob engano. Muitas até mesmo no povo da santidade. Eu não estou falando tanto sobre os mentoristas e batistas e coisas assim. Eles têm isto também. Porém está bem na categoria de vocês. Que coisa! Vindo à plataforma, como tudo mais, menos como cristãos. Vivendo como tudo mais, pelos países e coisas mais, então chamam isto de religião. É uma religião, porém está bem distante do caminho da salvação do Senhor. Isso é correto. Estão com as pessoas um ponto que é apenas um grande grupo de emocionados. Então, tão logo que a pequena emoção termina, então, logo você fica sabendo que não se pode encontrar nenhum deles. A igreja está vazia. Porém, se um homem ama a Deus, ele preencherá o seu assento da igreja todo o tempo. Ele não pode permanecer longe dela. Isso é correto. Agora, note, apenas alguns minutos. Eu tentarei me apressar, chegar direto ao ponto agora, porque o meu tempo está acabando. Note, então ele disse, não há, porém, mais um. Ele disse, sim, porém, eu o odeio. Ele está sempre profetizando contra mim. Ele está dizendo coisas más contra mim. Está bem, disse, vá buscá-lo. Ele disse, seu nome é Micaías. Porém, este homem tinha suficiente religião para saber que estes sujeitos não estavam certos. E qualquer homem que alguma vez tenha sido tocado pelo menos um pouquinho pelo Espírito de Deus, sabe que estas coisas, as quais são chamadas cristianismo hoje, não estão certas. Você não pode amar o mundo ou as coisas do mundo. Você não pode amar o mundo ou as coisas do mundo. Se você ama, o amor de Deus não está em você. A Bíblia disse assim. Agora, olhe, ele disse, vá buscá-lo. E eles foram. E então ele enviou um pequeno mensageiro, o diácono da igreja, talvez, ou alguém assim. Foi ali e disse, agora olhe, Micaías, nós vamos trazê-lo aqui diante de Acabe e Jeusafá. Agora, ambos se encontram lá e são grandes homens agora. São mestres e são eruditos. E eles têm os títulos acadêmicos deles e assim por diante. E cada um de nossos seminários, cada uma de nossas igrejas aqui, estão de perfeito acordo que esta é a vontade do Senhor. Agora, diga a mesma coisa que eles dizem e vou lhe dizer que você vestirá melhor e andará de carro da Cadillac. Eu lhe digo, você verdadeiramente será um grande sujeito se fizer isso. Sim, Senhor, você prosperará. Micaías disse, assim como o Senhor Deus vive, eu somente direi o que Deus disser. Amém, sim. Oh, ali está um homem que me agrada. Eu talvez tenha que comer pão e água, o que ele comeu, por fazer isto. Você talvez seja copiado em uma face e na outra, seja mais o que for. Porém, ele disse a verdade e a defendeu. Deus confirmou isto ser a verdade. Ele não era tão popular, porém, ele conhecia Deus. Levou o velhinho Micaías ali. Ele disse, está bem Micaías, o que você diz sobre isto? Ele disse, siga adiante, siga adiante. Disse, suba em paz, siga adiante, prospere. Isso é o que eu desejo que você faça. Porém, eu vi Israel como ovelhas sem pastor numa colina, dispersados. Isso mesmo. Ele disse, e quando ele falou desta maneira, e acaba e se virou, e Jeusafá disse. O que eu lhe disse? Esse santo rolador, o que, me perdoem, ou seja o que for que ele fosse, esse rapaz disse isso. O que eu lhe disse? Esse sujeito somente profetizaria mal, mal contra mim. O que eu lhe disse? Ele somente condenaria a nossa igreja, e condenaria os nossos ministros, e condenaria a nossa maneira de religião. O que eu lhe disse? Ele diria isto. Eu o conheço. Eu conheci o seu papai antes dele. Eu o conheço. Eu conheci o seu papai antes dele. Eu conhecia o seu papai antes dele. Sim, senhor. Um verdadeiro homem de Deus. Sim, senhor. Um verdadeiro homem de Deus. Disse, eu sabia que ele diria isso. E então, ele disse, sim. Eu vi Israel como uma raça, sem um herdeiro, em uma colina. E deste modo, então, ele disse, sim, disse, eu vi Israel como ovelhas dispersadas, sem pastor numa colina. E deste modo, então, ele disse, eu. E então, um daqueles sujeitos que tinham os grandes chifres de ferro, ia afastar com a mão. Um pregador veio e puxou o pequeno Micaías ao lado. Ele aplicou um golpe violento na boca, tão forte quanto pôde e disse, em que direção o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Se você sabe. Disse, ele disse, espere até que você seja colocado na prisão aqui, e você saberá em que direção foi. Isso é correto. Espere até que a Rússia encontre-se aqui fora, domine as ações e coisas assim. E este país, por causa de sua apostasia, e vocês verão o que era certo e errado. Isso é correto. Vocês verão se a sua religião morna compensa ou não. Deixe esta nação cair em pranto, não cair em riso e drama. Deixe esta nação se ajoelhar em arrependimento. Isso é o que nós necessitamos. Não é de um reavivamento para conseguir muitas pessoas numa igreja. Nós precisamos fechar cada bar de bebida alcoólica, parar tudo isso de fumar cigarros, demolir as fábricas. Iniciar uma verdadeira, antiquada campanha do Espírito Santo. Onde homens e mulheres, dia e noite, se coloquem sobre suas faces, clamando. Eu lhe direi, isto será a maior proteção que esta nação já teve. Isso é verdade. Deixe o tabernáculo Branham parar com sua tolice. Deixe que volte aqui ao altar e se corrija com Deus. Concilie-se com os vizinhos. É assim por diante dessa maneira e se corrija com Deus. Você não terá mais espalhafatos e liviandades? Será o ponto que atrairá o mundo. Isso é correto. Agora, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então ele disse, em qual direção o Espírito de Deus saiu de mim? E Micah disse, eu vi Deus e sua hoste, seu concílio, que estava em glória. Você sabe, Deus tem um concílio ali em cima de vez em quando. Ele traz os seus seres angelicais e realiza um concílio de vez em quando lá no céu. E ele disse, eu o vi assentado sobre um trono. E todas as pessoas estavam de pé ao lado direito e do lado esquerdo dele. E disse, eles estavam discutindo, quem nós conseguimos ir lá e ver se eles têm que chegar aqui para obter a profecia de Elijah. Deus disse isso, o que vai acontecer, então nós apenas veremos quem pode descer. E um espírito mentiroso veio debaixo, naturalmente, do inferno. Veio diante de Deus e disse, eu descerei e entrarei naqueles pregadores e os farei todos profetizarem uma mentira. Oh, isso os irritou. Isso os fez se sentirem estranhos. Quando eles disseram, eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles profetizarem uma mentira. E ele desceu e entrou naqueles pregadores e eles começaram a profetizar uma mentira. E irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. Eles continuaram dizendo paz, paz, paz. Depois da Primeira Guerra Mundial. Deixe-me mostrar-lhes de onde isto veio. Na Primeira Guerra Mundial, quando a França bem ali afastou-se de Deus em seus licenciosos anos 90. E começou, agora eu vou tomar um pouco sobre moral. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Olha, ali atrás, no princípio, na França. Ali é onde baixeza e sujeira primeiramente iniciaram. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, França. Eu tenho viajado quase que a maioria dela. E esse é o pior lugar que eu já vi. E Londres, Inglaterra, não é grande exceção. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disto. Isso é correto. Aí estão eles. Toda vez que se rompe a moral da feminilidade, rompe-se a espinha dorsal da nação. Aqui você vai nos próprios países deles e diz que você é um missionário. Eles não gostam. Dizem, o que você vai nos dizer para fazer? Como cantar canções obscenas sobre nossas esposas ou sobre nossas garotas? Você vai nos dizer como nos divorciarmos de nossas esposas? Nos ensinar como beber whisky e agir da maneira que nós fazemos? Isso é o que nós somos. Nós nos chamamos de nação religiosa, a nação cristã. Bem, aqueles pagãos na África poderiam nos ensinar moral, como viver. O lugar mais podre nos Estados Unidos, ou no mundo, quase, é esta nação. Como se tornou? Eu sou americano, certamente. Porém, irmão, eu não posso evitar, diante de Acabe e Jeusafá, eu tenho que dizer o que Deus diz que é a verdade. É isso que a igreja necessita apoiar hoje. Se isto intervém entre a nação e Deus, é Deus sempre. Sim, senhor. Note, na França, eles iniciaram toda a sua podridão e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali. E então, Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Logo, nós fomos ali para salvar a pele deles. E tão logo que nós fizemos isso e ganhamos a guerra, mandamos a Alemanha de volta, tivemos paz com a França, eles voltaram a Deus? Não, senhor. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo. Então, o que eles fizeram? O que aconteceu? Aqui está onde nós começamos. O diabo estabeleceu o seu quartel-general ali. Ali é onde ele começou, bem ali, para desmoralizar o mundo, de Paris, França. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério, deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood aqui. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás, com seu grande exército e foi, atingiu em Hollywood, Califórnia. E ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos. Correto! Todas as nossas modas vêm de Paris. Elas entraram em Hollywood, nas telas. Estas menininhas e menininhos e coisas mais saem aqui, eles assistem aqueles filmes. Jovenzinhos bons, companheirinhos ótimos, nada contra eles. Deus abençoe seus coraçõezinhos, sinto pena deles. E bem aqui na cidade, eu estava falando com um dos meus meninos o outro dia. Ele disse, papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo. E assim por diante. Você se pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado ou algum lugar como esse? Levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus. O que nós necessitamos, irmão. Esse país, essa nação, essa cidade, esse lugar tem se tornado tão desmoralizado que é até triste. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo o que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui, isto não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista. Ou bem aqui nesta própria cidade, bem aqui. Não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar. Isto começou a vir simplesmente... Qual a razão? As pessoas, olhem amigos, isso ficou tão sagaz. Isso entrou tão fácil, a ponto que justamente asfixia. O diabo costumava estar nas modas. Ele talvez não tenha saído das modas, porém, ele não parou de negociar. Eu lhe direi isso. Ele ainda negocia. Olhe hoje. Nós tomamos, como eu disse há pouco atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. Por exemplo, a rosa é linda. Está ali para se olhar para ela. Isso é verdade. E é do mesmo modo com a igreja. Está ali para se olhar para ela. Como uma linda jovem mulher. Ela está ali para se olhar para ela. Isso é correto. Porém, se ela... Ela é linda. Porque ela é para o seu marido. Ela... Ela está certa. Porém, se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la. Ela se torna um endividamento para a sociedade e para o ser humano. Se torna tão baixa, escandalosa e podre até que os cães não olhariam para ela. Isso é correto. E a mesma coisa com a igreja do Deus vivo. Saem aqui e tentam fascinar. Esse arrumar é atuar como... Despem as suas mulheres aqui. Bem... E as pessoas não compreendem que esses demônios estão invadindo os seus lares. Vem em minha vizinhança o outro dia. Uma jovem senhora a qual eu penso que é uma boa mulher. Ela é uma mulher casada. Tem um filho. Um homem desceu a rua para fazer um trabalho. E essa pequena mulher saiu ali. E a pequena mulher saiu ali. O homem desceu a rua para fazer um trabalho. E essa pequena senhora saiu ali vestida com aquelas velhas roupinhas. Estava horrível. Este é um terrível discurso do Dia das Mães. Porém, meu irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Mãe! Volte a ser mãe novamente! Até mesmo um menininho que estava visitando a nossa vizinhança entrou e nos disse sobre isto. Olha ali fora! Eu disse, bem, isso não é nada. A mulher é uma boa mulher. Eu não digo que ela esteja desmoralizada. Porém, o negócio é que há um espírito baixo, sujo sobre ela, fazendo-a fazer isso. E ela não sabe. Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? Você é bonita, irmã. Você é bonita, mãe. Eu agradeço a Deus por vocês. Porém, você é bonita. Porém, você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse ao céu. Isso é correto. Isso é verdade. Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. Ele está se moldando segundo Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Alguma mulher velha como a senhorita K-Star. Nada contra ela. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa toda saliente nela, como se ela tivesse sido despejada em um saco de farinha. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para essa nação. É o diabo! Rapazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui, fazendo as coisas que eles fazem. E o homem mais conhecido no país dessa maneira e ora, é uma desgraça! Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. A invasão está acontecendo. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponham em pé com a posição da moral do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo e digam, Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor! Sim, Senhor! Eu serei uma verdadeira mãe! Eu serei um verdadeiro pai! Ao vir cercar-me o mundo todo e vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação! Pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor! Estão firmados! O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Por que fizeram isto anos atrás que vocês, pessoas metodistas? Quando o velho João Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o evangelho, ele pregou um curto sermão de 4 horas. E ele disse, o problema é que me dói o coração! Ele disse, as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos! E hoje elas estão vestidas em shorts e velhas roupinhas imundas! E elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos, se algo não for feito! O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas? Vocês, campbelitas? Vocês, batistas? Sim, senhor! É o diabo! Ele tem os poderes de Deus! E ele tem os poderes de Deus aqui! Sim, senhor! É o diabo! Tem derrubado os seus poderes e ele tem os seus espíritos malignos aqui fora! E vocês não compreendem isto! Vocês fumando cigarros, vocês mulheres, e agindo da maneira que estão agindo aí fora! E bebendo e se comportando indecentemente da maneira que vocês estão fazendo! Vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema! É arruinando todas as gerações que lhes seguirão, se houver tal coisa! 85% a mais de chance em ficar com câncer ao fumar cigarros! E vocês deliberadamente se movem diretamente para eles! E as igrejas endossam isto! Em uma grande igreja batista aqui recentemente, eu vou atingir a batista! Eu tenho o direito de fazer isso! Eles, de certo modo, se inclinam para o lado de onde eu vim! Porém, quando eles tinham que dar intervalo entre o culto da escola dominical e o culto de pregação, de modo que o pastor e todos pudessem sair e fumar! E a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros! E a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros! O diabo tem feito isso! Isso é correto! Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes, vem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio! Que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas! Não me importa o que o mundo diz! Não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isso, irmão! Não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado! Você sabe que essa é a verdade! Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxis e para cima e para baixo na rua! Sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta! O que é? É o diabo! É o diabo! A invasão está acontecendo! Eu não estou dizendo nada sobre esse indivíduo ou aquele indivíduo! Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas e levando-as diretamente para isto! A invasão dos Estados Unidos! A ruína da igreja! A igreja está arruinada pelo diabo! Lá atrás, toma um rapaz agora quando ele vem a um seminário e a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos! Ele tem que aprender psicologia! Ele tem que aprender teologia! Ele tem que aprender psicologia! Ele tem que aprender teologia! Ele tem que ensinar, obter todos estes tipos de coisas instruídas a ele! Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante o quanto ele possa ser, então eles o mandam embora! Ele não pode ser qualificado! O que ele tem que fazer? Desse modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer! Uma oratória política de igreja, para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos! Ó Deus, envia-nos alguns antiquados homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B! Que conheçam o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que preguem arrependimento e enviem homens e mulheres a altar para amar o Senhor Jesus Cristo! Isto é um endividamento! Isto é um endividamento! Ele tem invadido os seminários! Ele tem invadido os seminários! Ele tem invadido as igrejas! Ele tem invadido as igrejas! Ele tem despido nossas mulheres! Ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada! E homens e mulheres, eu penso! Você diz bem as mulheres! Sim, e vocês homens que permitem que suas esposas façam isso, isso mostra do que vocês são feitos! Isso é certo? Certamente! É uma desgraça! É uma pena! É uma desgraça! E então até chegar ao pregador! O pregador permanece na plataforma hoje de um moderno púlpito! Permanece ali com seu povo diante dele! E prega sobre toda coisinha que há no mundo! Menos sobre arrependimento e pecado! É a Rua de Cruz de Cristo! Sim! Quando se apresentam os fatos, as pessoas vêm para ouvir no culto evangelístico! Tenta-se tomar a coisa e pregar o evangelho! E fazer com que as pessoas se arrependam e tirá-las para fora! Irritam-se e saem! Elas, não temos que ouvir isto! Não, elas não têm! Porém, irmãos, eles vão ter que se arrepender ou perecer! Demônios! Você vai até a escola! Tem invadido a escola! Olhe por aí, pelo país hoje! Olhem aqui, vocês pessoas, vocês protestantes! Olhem, há quatro enormes escolas católicas e coisas tais construídas hoje! Por que é isto? Vocês estão arriando as travas! Nada contra o catolicismo! Nada contra o catolicismo! Ainda que eu não creia nisso! Eu sou estritamente um protestante! Isso é exatamente correto! Eu posso provar que eles não... Deus está em sua palavra! Deus está em sua palavra! É nisto que Deus está! Porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles, fariam você se envergonhar de si mesmo, como protestante! Se pelo menos você não largasse a Bíblia, assim como eles não largam a igreja deles, isso é correto! Porém, eles estão errados! Eu posso dizer isso sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que eles estão errados! Absolutamente! E vocês protestantes estão errados, da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo, e vocês agem assim! Isso os torna hipócritas! Seguramente, é a invasão! As igrejas afrouxando! E agora, ao invés de... A igreja tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos e tubos, e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica! Não se deve moldar como a igreja católica, dado que ela está condenada a ir à destruição! Pois isso é assim diz o Senhor, ela está condenada a ir à destruição! E você é um molde segundo ela, você vai com ela! Porém, o que nós necessitamos hoje não é uma grande igreja, um grande espiral, é um altar antiquado onde os pecados sejam completamente queimados, sob orações de homens e mulheres consagrados que amem o Senhor Jesus Cristo! Você sabe disso? Isso é o que nós necessitamos! Ouçam-me, amigos! Ouçam-me! Isto é amor! Meu tempo tem acabado! Eu simplesmente gostaria de permanecer nisso onde eu tomarei isto um pouquinho mais tarde, essa invasão, até onde isto foi? Invadiu! Invadiu as nossas nações! Invadiu os Estados Unidos! Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida! Veja, isso não é nada do que se vangloriar, são os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo! Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro! Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões, e eu não desejo isso! Eu tenho uma coisa... Eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa que é o candidato! Eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa que é o candidato! Isso é correto! Porém, deixe-me dizer-lhe, quando o senhor Roosevelt... O homem está morto, deixe-o descansar! Eu confio que ele esteja... Entrou, candidatou-se em três ou quatro mandatos e tomou controle, justamente uma ditadura preliminar! Eu posso lhes provar que na escritura onde ela disse que ocorreria, isso é correto! Nós não temos mais constituição, ela foi esmiuçada! Está tudo totalmente esmigalhado! Os republicanos são igualmente corruptos! Tão culpado é um como o outro! Pois todo o reino vai ser esmagado, porém o reino de Jesus Cristo permanecerá e reinará para sempre! Isso é correto! Daniel viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado, e o esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão! Porém aquela rocha tornou-se em uma grande montanha que se estendeu sobre o céu e encheu todos os céus e terra! Isso mesmo! O mundo político está acabado! Nossa nação está falida! Vocês se lembram disso, que o irmão Branham disse isso, assim diz o Senhor! Nossa nação está demolida! Nunca se levantará! Ela está acabada como todo o restante das nações! É a maior nação do mundo, de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas! Como isso entrou em Hollywood, como isso entrou nas pessoas e começou nisto! E não aceitam que se lhes diga nada! Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia! Ele seria baleado em duas horas depois que ele entrasse ali! Seguramente, ele não pode permanecer nisto! O mundo todo é contra ele! Sim, senhor! Você não poderia fazê-lo! Ela está acabada! Ela está invadida! E o espírito do comunismo tomou controle! Vá até as nossas escolas hoje! Veja nossas crianças nas escolas! Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa! Menininhas aqui nas escolas e coisas assim na idade de 14, 15 anos! Suas mamães as mandam para a escola, mentalmente e moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes e cigarros, tudo mais assim! Ele é tão pouca idade, as criancinhas assim! Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas, como seria encontrar uma agulha num palheiro! Onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nessas margens do rio e tudo mais! E eu posso provar isso a vocês, meus amigos! Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando! De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei... Dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes, se encontrando com os rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville! O que é isto? E cantam nos corais! Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali! Onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia, ou algo assim! Ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar! Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto! A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim! Como você pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Olha, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é! Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém! Tome um homem! Eu posso tomar o meu menino e deixá-lo estar fora por um dia com alguém! Deixe-me entrar! Eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve! Certamente! Observe esse meio ambiente, esse espírito o apanha! Você entra em uma igreja onde todas as pessoas, você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam! Deixe todos estarem! Ó, eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para outro, o pastor estica! Observe toda a igreja fazer a mesma coisa! Deixe o homem, as pessoas, se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente! Ou alguma outra coisa! Observe toda a coisa fazer isso! Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio! Observe todo o grupo fazer isto! Você entra nesse meio ambiente! Você toma um homem que é um homem de boa moral! Eu deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo? Não demorará muito até ele também não valer um centavo! Isso é o que aconteceu com o Acabe! Tome o mesmo! Vice-versa! Deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor! De repente, você sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele! Como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim? Onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim! E pensavam que elas poderiam fazer algo com eles! E agora toda a mãe e todos eles estão bebendo e se comportando repreensivelmente! Isto é o meio ambiente! O que é isto? É o diabo! É o diabo! A invasão! Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo! Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham em Hollywood! Ele disse, eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha! Então eu os tomarei! E ele se assentou ali! E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem! Eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, estar fora sozinhos e dirigir por aí! Oh, que desgraça! Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande tolice podre e suja que há no mundo nela! Isso é correto! Eu não tenho nada contra o cinema! Eu não tenho nada contra a televisão! É a coisa podre que está nela! Isso é o que é! Se houvessem mantido moral, permaneceria moral! Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade hoje, de modo algum! As mulheres não os desejam! Elas desejam os dedos, os pés e fora! O resto das mulheres fazem isto! Isso é correto! Quando você vai à igreja, não se pode vender-lhes a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso! Não senhor! E não há necessidade de descer ali! Eu simplesmente creio! Não preciso de mais nada! Oh irmão, o diabo crê também! Oh irmão, o diabo crê também! Isso é correto! Você se arrepende ou perece! Não! Desculpe! Não, eu não! Não, eu não! Não, eu não! Eu vou voltar! Agora, lamento! Não, não lamento! Não! Não lamento! Não! Retiro o que foi dito! Eu amo as pessoas! Eu te amo muito bem para ver a igreja! Eu te amo muito para vê-las cair no mergulho de cabeça assim! Se Deus quiser, eu darei continuidade a isto um pouco mais adiante na semana! Agora, para vocês mães que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir! Deus os abençoe! Crie em seus filhos corretamente! Nós daremos continuidade a esta invasão! Nós temos que entrar nos lares ainda e em muitos lugares, as escolas e por fora nos lugares com isto! Nós tomaremos isto! Porém, a invasão dos Estados Unidos! O diabo tem tomado o controle dela! Não tenha medo da Rússia! A Rússia não tem nada a ver! Nós mesmos estamos causando isto! Nossa própria podridão bem entre nós! Isso é correto! Você sabe, os Estados Unidos tem mais casos de divórcio do que todo o restante do mundo? Mais divórcios! Pense nisto! Não é horrível? A maternidade tem sido rompida! As mães não permanecem mais em casa com seus filhos, como costumavam fazer! Elas têm que ter um emprego! Aqui, o outro dia, um certo homem de mercearia nesta cidade estava falando comigo sobre isto! Essas mulheres trabalhando nestas fábricas públicas! Essas jovens mulheres casadas com um monte de criancinhas! Elas têm babás cuidando de seus bebês! Elas trabalham nestes lugares públicos! Dizem, havia duas delas ali de pé que haviam sido dispensadas em seus serviços públicos! Disseram, não se preocupe! Nós, de uma forma ou de outra, conseguiremos nos arranjar! Oh, que hora de prostituição tão próxima! Seguramente! O diabo já lhes disse que elas são os patrões de casa! Elas farão o que seja do seu próprio jeito! Elas farão o que elas desejarem! E você tire isto delas, se você puder! Há somente uma coisa que pode tirar isto delas! Isso é o altar! Diante de Jesus Cristo, uma antiquada religião de torrente de lágrimas que deixe os seus corações quebrantados e as deixe em pedaços! E faça delas o que deveriam ser! Isso é correto! Elas talvez pensem que eu sou apenas uma velha pessoa antiquada! Porém, o dia quando você estiver morrendo, meu irmão, irmã, você compreenderá que eu lhes disse a verdade! Isso é correto! Ela está acontecendo! A invasão! A hora está aqui! Agora sim! Uma hora de decisão também! Uma hora de decisão! Não para vir à igreja, mas a nossa decisão é que você vai servir Cristo ou permanecer morno em sua igreja! Isso é correto! Há muitos membros da igreja! Se todos os membros da América que professam ser cristãos fossem verdadeiros cristãos, cristãos nascidos de novo, irmão, nós estaríamos tão seguros quase quanto você estaria no céu! Problema mortal, sim, senhor! As enfermidades deixariam esta terra! Tudo mais! Não seria bom descer à rua a ver que uma dama se aproxima e um homem... Como vai, irmã? Bom dia, irmão! Desce, não há... Você não tem nenhuma preocupação sequer! Tudo está bem mesmo! E o companheiro chega na esquina da rua, ao invés de tentar atropelá-lo, ele pararia! Está bem, irmão! Está bem! Você tinha... Oh, você antes de mim! Veja, você apenas preferir! Não seria isso maravilhoso? Nós vamos ter isto! Porém, isso é no milênio, irmão! O dia já está vindo! Isso é correto! Deste modo, agora, nós não... Eu estava em nossa vizinhança aqui o outro dia... Nada contra a nossa vizinhança... Porém, eu posso notar as nossas criancinhas... A esposa estava chorando... Um certo médico desta cidade, sua menininha andava em companhia de minha menininha... E elas se gostavam muito... Até que se descobriu que o nome dela era Branham... E ela era a filha do reverendo Branham... Isso pôs fim a isto... A menininha não pôde mais sair com a minha menininha... Que coisa eu pensei... Bom, está bem... Alguns dos pequenos vizinhos correram até ali e disseram... Bom, estava bem... Então foram ao seu pastor... Não me diga que não... Você sabe... Eu tenho uma maneira de conhecer muitas coisas... Veja você... Deste modo, eles foram ao seu pastor e disseram... Sabe... Há um homem que vive em nossa vizinhança... É muito bom para os nossos filhos... Disseram... É o reverendo Branham... Ele os apanha... Os leva em sua caminhonetazinha... E os leva para passear... Nós não temos nada contra o reverendo Branham... Disse... Bem... Nós não temos nada contra o reverendo Branham... Ele é boa pessoa... Porém, vejam vocês... Só que ele é uma classe diferente de pessoa da que nós somos... Está vendo? Nós... Eu... Eu... Quisero que vocês não ficassem... Vocês sabem... Eu, de certo modo, não iria... Falem com eles... Sejam amigáveis... Porém, que isso seja o fim... Oh, irmão... Minha esposa estava ali de pé chorando... Eu disse... Querida... É uma linha de separação... Eu e minha casa... Serviremos o Senhor... Ainda que todo mundo ceda... Permanece Jesus Cristo... Se eu tenho que ser chamado de fanático... Se eu tenho que ser evitado pelo meu parente... Meu serilhante... E coisas assim... Eu ainda escolho Jesus Cristo... Segure na imutável mão de Deus... Quando os amigos terrestres o desampararem... Ainda para mais perto dele... Una-se... Segure-se nele... Deus... Deixa-me pregar como nunca... Deixa-me pregar ao homem moribundo... Como homem moribundo... Eu mesmo... Deixa-me pregar às pessoas... Como se nunca tivesse outro sermão para pregar... Deixa-me persuadi-los... A virem ao altar... Com as faces chorando... Com lágrimas... E virem como cristãos... E virem em sua vizinhança... Voltarem ao lar... E viverem como cristãos... E viverem em sua vizinhança... Pararem com toda esta brincadeira... E de andar por aí... E pular... E se comportar de maneira repreensível... E atuando desta maneira... E irritando-se com isto... E indo nessa direção... Oh, não façam isso... Isso é o diabo... Esses espíritos demoníacos... Vêm sobre os cristãos... Lembrem-se... Aqueles ministros ali embaixo... Eles eram aqueles profetas... Eles eram profetas... Eles eram homens religiosos... Oferecendo um sacrifício... Eles eram homens religiosos... Oferecendo um sacrifício... Eles eram simplesmente... Tão religiosos... Quanto os mestres deste dia... Porém, irmão... Eles estavam bem distantes... De conhecerem a verdade... Não está vendo... Quão religioso o diabo é? O diabo não é nada de anti... Coisa enorme... Como o comunismo... Tudo contra o cristianismo... Não é... Isso é simplesmente... Tudo do diabo... Seguramente... Porém... Não é o anticristo... O anticristo... É muito religioso... Muito religioso... Foi um espírito religioso... Que crucificou Jesus... Sempre tem sido... Um mundo religioso... Um povo religioso... Que crucifica... É o povo religioso... Que estava contra o verdadeiro Cristo... Foram os profetas... Foram os profetas religiosos... Que estavam contra Micaías... É o povo religioso... Do dia... Que está contra a mensagem de Deus... Lembre-se... Eu tenho lhes advertido... Eu tenho lhes dito... Eu não estou falando tanto... Sobre catolicismo... E batista... E metodista... Eu estou simplesmente... Falando sobre o povo... Que é o povo da santidade... Exatamente abaixo... Destas linhas aqui... Veja isso hoje... Como isso se mostrou... E está parado no drama... Oh... Que coisa... Eu deveria entrar nisso... Qualquer hora... E meu coração... Fica dilacerado... Dentro de mim... Ali de pé... Com um velho banjo... Tocando aquele velho banjo... E tocando uma velha rabeca... Assim... É este vaqueiro... Do Texas... Fulano de tal... Eu não tenho nada... Contra o homem... Porém... Isso é... Dali de fora... No mundo... Ali fora... Correto... Eu preferiria permanecer... Irmão... Sem nem mesmo nada... E absolutamente nada... A não ser apenas permanecer... E levantar as minhas mãos... E dizer... Jesus... Mantenha-me perto da cruz... Sim Senhor... A consagrada cruz... Eu levarei... Até a morte... E me libertar... Então ao lar... Dei... Uma coroa usar... Pois há uma coroa... Para mim... Para vocês... Mãezinhas... Aqui esta manhã... Que tem sido... Verdadeiras mães... E eu sei que há muitas de vocês... Eu penso... Cada uma de vocês... Deixe-me dizer-lhes algo... Deus os abençoe... Vocês são o quinto evangelho... Eu penso... Deixe-me dizer-lhes agora... Uma coisa para os seus filhos... Apenas uma coisinha... Porque o irmão Neville... Provavelmente pregará... Sobre o... Sobre a mãe... Hoje a noite... Ou quem quer que seja... Um de nós que pregue... Está bom... Sobre as mães... Porém ouça... Deixe-me perguntar-lhes algo... Lembre-se... Quando Moisés era um menininho... Foi uma mãe... Que lhe deu a sua instrução... Foi uma mãe... Pia... Que colocou o pequeno Moisés... Sobre seus joelhos... E disse... Moisés... Lhe ensinou tudo... Ele era o professor dela... Ou... Ela era a sua professora... Melhor dizendo... Sobre o faraó... E disse... Agora essas coisas... Algum dia... Você vai levar os filhos de Israel... E disse... Agora essas coisas... Disse... Moisés... Algum dia... Você vai libertar os filhos de Israel... Você é o rapaz que foi chamado... Você é o rapaz que foi chamado... Mantenha-se puro e limpo do mundo... Pois você é esse tal... Você é esse tal... Não há nenhum outro lugar... Que nós conheçamos... Onde ele alguma vez... Fosse a algum seminário... Algum ensinamento... De modo algum... Que ele alguma vez recebesse... Ele permaneceu exatamente... No palácio do faraó... O qual era um pagão... Porém... Sua mãe o ensinou... Essa é uma verdadeira mãe... Ela ensinou-lhe... Os preceitos do Senhor... Ela lhe disse... Como ele devia ser santo... Ela lhe disse... Como e o que ele devia viver... E como... O que Deus faria... Faria por ele... E isto... Perseverou com Moisés... Todos os dias de sua vida... E qualquer boa... Verdadeira... Dedicada mãe... É que tomam... Seus pequeninos... Ao invés de enviá-los... Aos cinemas e bailes... E assim por diante... Desse jeito... E ela os coloca... Sobre seu colo... Eles ensinam... Sobre o Senhor Jesus Cristo... Aqui outro dia... Eu estava falando com uma mãe... No telefone... Aqui outro dia... Eu estava falando com uma mãe... No telefone... E a mãe disse... Oh irmão Billy... Ela disse... O coitado do meu menino... Está passando um apuro... Disse... Oh... Que apuro ele está passando... Eu disse... Sim... Eu sei disto... Irmã amada... E ela disse... Ele talvez esteja errado... Eu não sei... Disse... Um diz isto... E um diz aquilo... Eu não sei... Porém disse... Não importa se ele está errado ou certo... Eu o quero bem... Aí está você... Eu o quero bem... Ele disse para sua mãe... Disse... Eu tenho sido tão enganado por isto e aquilo... Mãe... Eu creio que a senhora... É quase a única pessoa... Que realmente me quer bem... Mulher que é leal comigo... E não me abandona... Isso é amor de mãe... Essa é uma verdadeira mãe... Que coloca seus braços em volta de seu pequenino... Sem importar se ele está certo ou errado... Ela continua a procurá-lo... Esse é Deus... Se uma mãe pode pensar isso de seu pequenino... Quanto mais pensará Deus isso dos seus... Você está vendo... Permaneça exatamente com ele... Siga correto... E agora... Deixe-me apenas lhe dizer de uma outra mãe... Bem rápido na Bíblia... Antes de encerrarmos... Houve uma mãe chamada Herodias... Ela ensinou a sua filha dança de sapateado... Ela queria que ela fosse popular... E ela dançou diante do rei... E requeriu a cabeça de João Batista... Nós temos registro de 70 de sua descendência... Esta donzela que dançou diante... A filha de Herodias... Dançou diante de Herodes... 70 de sua descendência... Ou elas morreram prostitutas... Ou em forcas... Uma mãe ensinou a sua... As coisas do mundo... A outra mãe ensinou ao seu... As coisas de Deus... Um se tornou um grande líder... E um conquistador... Imortal entre os homens hoje... E a outra está arruinada... E no inferno... Ele levou milhares... Vezes milhares com ela... Está vendo o que eu quero dizer? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir... E eu certamente me compadeço de vocês... Pobres mães sentadas aqui com suas rosas brancas... Há um céu para o qual uma mãe foi hoje... Que uma boa mãe antiquada que viveu para Deus... Provavelmente passou além do véu... Ela está esperando que você vá... Isso é correto... Eu respeito e honro vocês aí... Com suas rosas vermelhas... Sua mãe... Se você deseja fazer algo por ela... Faça-o 365 dias por ano... Vá até a casa dela... E ofereça oração... E viva para Deus... Essa é a coisa a se fazer... E crie seus filhos... E quando seus filhos crescerem... Chamá-la-ão abençoada... Depois que você tiver passado além do véu... Esse é o verdadeiro espírito da maternidade... E o verdadeiro espírito do dia das mães... O dia das mães é 365 dias por ano... Este é o dia que vende-se flores... E dá-se presentes... O mundo o faz... Se isto passar... Se o mundo permanecer mais 20 anos... Terão dias dos filhos... E dia das filhas... Ou dia dos primos... E dia dos tios... E todas essas coisas assim... Apenas o suficiente... Para colocar o mundo em uma atração comercial... Isso é exatamente aonde isto está indo... Diretamente para dentro do inferno... Simplesmente com toda a força que pode... Para a destruição... Porém vocês... Deus os abençoe... É minha oração... Vamos orar... Nosso bondoso Pai Celestial... Enquanto nós consideramos o passado esta manhã... Com nossas mentes... De volta lá no passado... Há algumas centenas de anos atrás... Quando ali estava Jeusafá... De pé ao lado do rei Acabe... E um pequeno espírito... No fundo do seu coração... Que ainda restava de Deus... Ainda que ele houvesse errado... Disse-lhe... Disse... Isso está errado... Isso está errado... Não é limpo... Não é santo... O profeta disse... O profeta disse... Que estas coisas... Não poderiam seguir deste modo... E o pequeno fogo de Deus... O acordou... E então... Tu disseste a alguém... Para responder... A esse pequeno fogo... O qual era Micaías... O verdadeiro profeta de Deus... Ainda que ele talvez... Tenha surgido ali... Vestido em trapos... Ainda que ele talvez... Tenha surgido ali... Desprezado... E todos eles... Olhando para ele... Como se... Um bando de lobos... Estivesse olhando... Para um cordeiro... Porém... Ele disse a verdade... Ainda que tivessem... Que cuspir na face dele... Ainda que ele tivesse... Que ser lançado na prisão... E ser alimentado... Com pão e água... De sofrimento... Todavia... As palavras... Que ele disse... Aconteceram... Pois tu estavas... Com ele... Deus... Concede hoje... E nós olhamos... Nesta Bíblia... Nós olhamos... Nos livros... Da igreja... Os decágulos... É assim por diante... Das igrejas... Os rituais... E vemos... Como eles... Fazem isto... Aquilo... Ou aquilo... Mais... Porém... Deixe-nos olhar... Para dentro... Desta verdadeira... Palavra aqui... E vermos... O que ela disse... Sem santificação... Ninguém... Verá o Senhor... Siga a paz... E a santidade... A qual sem esta... Nenhum homem... Verá o Senhor... Aquele que ama o mundo... Ou as coisas do mundo... O amor de Deus... Não está nele... Nos últimos dias... São tempos... Trabalhosos... Haverá homens... Amantes de si mesmos... Soberbos... Presunçosos... Oh... Aquelas grandes... Coisas... Senhor... Que estão acontecendo... Altivos... Soberbos... Amantes dos prazeres... Mais do que amantes de Deus... Ensinando as pessoas... Preceitos de... De homens... Ao invés dos... Mandamentos de Deus... Tendo forma de piedade... E negando o poder... Do Espírito Santo... Para fazer um homem... Cheio do Espírito... Para fazê-lo regozijar... Para fazer as lágrimas... Fluírem de seus olhos... Para fazê-lo sair... E orar pelos enfermos... Para fazê-lo falar... Em línguas... E interpretar... Para fazê-lo profetizar... O Espírito do Deus... O Espírito do Deus... Do Deus vivo... Eles simplesmente... Levaram isto... Para dentro... De alguma associação... Fraternal... Ou algo assim... Tendo aparência... De piedade... E negando a eficácia dela... Ó Deus... Que possa esta pequena audiência... Neste dia... Acordar rapidamente... Agora mesmo... Antes que o fim do tempo... Venha... E apanhe nesta condição... Que nós possamos ser... Renovar a nós mesmos... Como a Bíblia disse... Levanta e sacode a ti mesmo... E pergunta pelo antigo caminho... O qual é o bom caminho... E quando encontrá-lo... Anda nele... Deus... Que nós possamos encontrar... O antigo e áspero caminho... Quando nós possamos... Permanecer juntos novamente... Como centenas... E unirmos nossas mãos... E cantarmos... Eu tomarei o caminho... Com os poucos desprezados... Do Senhor... Eu me coloquei... Em marcha com Jesus... E eu vou até o fim... Deus... Ajuda-nos a viver assim... E ser assim... Abençoa todas essas queridas mães... Assentadas aqui Senhor... Sabendo que elas são mães... Elas próprias... Com rosas brancas... Colocadas em seus casacos... Esta manhã... Como lembrança... De uma querida e velha mãe... Que passou além da cena... Ó Mestre da vida... Abençoa-os Senhor... Ó Mestre da vida... Abençoa-os Senhor... E que elas possam ser abençoadas também... E que elas possam ser abençoadas também... E que as lembranças de seus filhos... Possam ser como as delas é com suas mães... Se ela partiu para além do véu... Para um glorioso céu... Concede isto Senhor... E alguma manhã... Quando a vida estiver se desligando... De nossas veias... E nossa respiração estiver falhando em vir a nós... O véu se abrirá novamente... Ela descerá... Talvez até o final do Jordão... para nos ajudar a atravessar. Oh, até esse glorioso dia, quando nós colocarmos os nossos pés ali, onde não haverá, o ar não será contaminado com fumaça de cigarro. Nunca haverá um bêbado na rua. Nunca haverá uma prostituta. Nunca haverá pecado. Nunca haverá nada assim. Porém, no eterno glorioso, nós viveremos com paz com nosso Senhor Jesus Cristo e nossos filhos. E oh, que dia maravilhoso! Oh, Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha e o diabo invadindo os países, invadindo os púlpitos, invadindo as igrejas. Invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as escolas e os lares. Oh, Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada e lutarmos por Deus, assim como Moisés e os levitas fizeram ali, quando o pecado estava no arraial. Perdoa-nos agora e abençoa-nos e mantém-nos humildes. Quebra-nos, Senhor! Oh, Deus, tu disseste, aquele que sai semeando em lágrimas, voltará sem dúvida regozijando, trazendo consigo molhos. Oh, Deus, quebra-nos em pedaços! Molda-nos novamente, Senhor! Nós estamos saindo muito fora do caminho! Eu estou eu mesmo, Senhor! Estou chegando a um ponto que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Oh, Deus, eu desejo que tu compareças! Come, Senhor! Oh, Cristo! Come, Senhor! Vem, Senhor! Oh, Cristo! Vem, Senhor! Quebra-me completamente! Molda-me outra vez! Oh, Senhor! Não! Nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente! Deus, mantenas longe de mim! Ajuda-me, Senhor, a pregar, assim como eu disse há pouco atrás, como um homem moribundo a homens moribundos! Sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade, nós temos que permanecer diante de ti! Quando tu não estarás em tua maneira gentil, quando tu não estarás com misericórdia, quando tu permanecerás sem misericórdia! Quando tu permanecerás irado para trazer juízo sobre as nações e sobre as pessoas que têm rejeitado e tratado com desprezo o amor de teu filho! Deus, dá-me misericórdia com ele hoje, para que naquele dia eu possa permanecer seguro! Talvez tenha que chorar agora, porém tu as enxugarás ao gozo naquele tempo, quando tu dirás, Entra no gozo do Senhor, o qual tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo! Deus, seja conosco agora e ajuda-nos, nós rogamos no nome de Jesus! Amém!